Esse foi um ano interessante na escola. Embora Jesus não fosse um estudante fora do comum, ele era um aluno aplicado e pertencia ao primeiro terço mais avançado da classe, fazendo seu trabalho tão bem que era dispensado de estar presente por uma semana a cada mês. Essa semana, ele usualmente passava com seu tio pescador, nas praias do Mar da Galileia, perto de Magdala, ou na fazenda de um outro tio, irmão da sua mãe, a oito quilômetros ao sul de Nazaré. Embora sua mãe permanecesse excessivamente ansiosa com a sua saúde e segurança, gradativamente acostumou-se com essas viagens para fora de casa. Os tios e as tias de Jesus, todos o amavam muito, tanto que surgiu entre eles uma disputa viva para assegurar a sua companhia nessas visitas mensais, nesse ano e nos anos imediatamente seguintes. A sua primeira semana de estado na fazenda do seu tio, desde a infância, foi em janeiro desse ano. A sua primeira semana de pescaria no Mar da Galileia aconteceu no mês de maio. Nessa época, Jesus conheceu um professor de matemática de Damasco e aprendendo algumas técnicas novas com os números, ele dedicou muito do seu tempo às matemáticas durante vários anos. Desenvolveu um senso muito depurado para lidar com os números, distâncias e proporções. Jesus começou a apreciar muito seu irmão Tiago e lá pelo fim desse ano, ele havia começado já a ensinar-lhe o alfabeto. Nesse ano, Jesus fez arranjos para trocar produtos de leite por lições de harpa. Tinha um gosto excepcional para tudo da música. Mais tarde, tudo ele fez para promover o interesse pela música vocal entre os seus camaradas mais jovens. Na época em que tinha 11 anos de idade, já tocava habilmente a harpa e sentia um grande prazer entreter a família e os amigos com as suas interpretações extraordinárias e os seus belos improvisos. Jesus continuava a fazer progressos invejáveis na escola, mas as coisas não eram muito fáceis nem para os pais nem para os professores. Ele continuava a fazer muitas perguntas embaraçosas a respeito da ciência e da religião, e particularmente a respeito da geografia e da astronomia. Ele insistia especialmente em saber por que havia uma estação seca e uma estação chuvosa na Palestina. Repetidamente buscou a explicação para a grande diferença entre as temperaturas do Nazaré e as do Vale do Jordão. Ele simplesmente nunca parou de fazer tais perguntas inteligentes, mas desconcertantes. O seu terceiro irmão, Simão, nasceu em uma sexta-feira à noite, no dia 14 de abril, desse que foi o ano 2 d.C. Em fevereiro, Naor, um dos professores de uma academia dos rabinos em Jerusalém, veio a Nazaré para observar Jesus, depois de haver cumprido uma missão semelhante na casa de Zacarias, perto de Jerusalém. Veio a Nazaré por uma sugestão do pai de João. Ao mesmo tempo em que, a princípio, ficou um tanto chocado com a franqueza de Jesus e sua maneira pouco convencional de se relacionar com as coisas da religião, ele atribuía a isso a distância da Galileia dos centros do ensino e da cultura hebraica e aconselhou José e Maria que lhe permitissem levar Jesus consigo a Jerusalém, onde poderia ter as vantagens da educação e da instrução do centro da cultura judaica. De um certo modo, Maria ficou persuadida a consentir. Estava convencida de que o seu primogênito devia transformar-se no Messias, o libertador judeu. José ficou hesitante e, mesmo convencido de que Jesus devia crescer e tornar-se um homem do destino, viu-se profundamente incerto quanto a qual devia ser esse destino. No entanto, nunca realmente duvidou de que o seu filho iria cumprir uma grande missão na terra. Quanto mais pensava sobre o conselho de Naô, mais ele punha em dúvida se era sábio fazer esse estágio, como era proposto, em Jerusalém. Por causa dessa diferença de opinião entre José e Maria, Naô pediu permissão para colocar toda a questão para Jesus. Jesus escutou com atenção, conversou com José, com Maria e com um vizinho, Jacó, o pedreiro cujo filho era o seu companheiro favorito. E então, dois dias de mais tarde, disse que, havendo uma tal divergência de opinião entre os seus pais e os conselheiros, e posto que ele próprio não se sentia competente para assumir a responsabilidade por uma tal decisão, por não se sentir tão inclinado nem para uma decisão, nem para outra, Finalmente, em vista de toda a situação, decidiu conversar com o meu pai que está no céu. E enquanto não estivesse absolutamente certo quanto à resposta, Jesus sentiu que deveria permanecer em casa com o meu pai e com a minha mãe. E acrescentou, Todos ficaram maravilhados, E Naô tomou seu caminho de volta para Jerusalém. E se passaram muitos anos antes que a questão de Jesus ir para longe de casa de novo voltasse a ser levada em consideração. Embora Jesus pudesse ter desfrutado em Alexandria de uma oportunidade melhor para estudar do que na Galileia, Ele não teria tido um ambiente tão esplêndido para trabalhar nos problemas da sua própria vida, com um mínimo de orientação educacional, e ao mesmo tempo desfrutar da grande vantagem de estar em contato constante com um número tão vasto de todas as espécies de homens e mulheres, vindo de todas as partes do mundo civilizado. Houve-se ele permanecido na Alexandria e a sua educação teria sido dirigida pelos judeus e conduzida ao longo de uma linha exclusivamente judaica. Em Nazaré, ele assegurou uma educação e recebeu uma instrução que o preparou de modo mais aceitável para compreender os gentios e deu a ele uma ideia melhor e mais equilibrada dos méritos relativos das visões da teologia hebraico-oriental ou babilônica e da ocidental ou helênica. Embora, de fato, não possa ser dito que Jesus tem estado doente seriamente, ele teve alguma das doenças mais leves da infância nesse ano, junto com os seus irmãos e a sua irmã bebê. Continuou na escola e era ainda um aluno favorecido, tendo uma semana livre a cada mês e continuou a dividir o seu tempo igualmente entre as viagens a cidades da vizinhança com o seu pai, as permanências na fazenda do seu tio no sul de Nazaré e as excursões de pescaria em Magdala. O problema mais sério a acontecer ainda na escola ocorreu no final do inverno quando Jesus ousou desafiar o Shazam a respeito do ensinamento de que todas as imagens, pinturas e desenhos eram idólatras pela sua natureza. Jesus deliciava-se em desenhar paisagens tanto quanto em modelar uma grande variedade de objetos em cerâmica. Tudo nesse sentido era estritamente proibido pela lei judaica, mas até esse momento Jesus havia conseguido desarmar as objeções dos seus pais de um modo tal que eles lhe tinham permitido continuar com essas atividades. Mas o problema foi novamente levantado na escola quando um aluno mais atrasado descobriu Jesus fazendo, a carvão, um desenho do professor no chão da sala de aula. Lá estava, claro como o dia. E muitos anciãs tinham visto aquilo antes que o comitê fosse chamar José para exigir que algo fosse feito para acabar com o incumprimento da lei por parte do seu filho primogênito. E embora não tenha sido essa a primeira vez que as reclamações chegavam a José e Maria sobre as coisas que o seu versátil e ativo menino fazia, era essa a mais séria de todas as acusações que até então haviam sido lançadas contra ele. Jesus escutou a acusação sobre os seus esforços artísticos durante algum tempo, assentado que estava em uma grande pedra no lado de fora da porta dos fundos. Ele ressentiu-se de que houvessem culpado seu pai pelos erros que alegavam haverem sido cometidos por ele. E assim, avançou destemidamente para confrontar-se com os seus acusadores. Os anciãs ficaram confusos. Alguns estavam inclinados a ver o episódio com humor, enquanto um ou dois pareciam pensar que o menino fosse um sacrílego, se não até blasfemo mesmo. José estava perplexo e Maria indignada, mas Jesus insistia em ser ouvido. E ele teve a palavra e corajosamente defendeu o seu ponto de vista com o consumado e amplo autocontrole e anunciou que se conformaria a decisão do seu pai, nesta, como em todas as outras questões controvertidas. E o comitê dos anciãs partiu em silêncio. E o comitê dos anciãs partiu o seu pai, e o comitê dos homicídicos, eusano. Legenda Adriana Zanotto